Ai meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha quem tá na nossa tela aí, o Mequetrefe Bolsonaro, o Capiroto Bolsonaro segundo Chico Vigilante. Quem chama o Bolsonaro de Capiroto é Chico Vigilante. Não me pergunte o que é Capiroto, parece que é um rato de esgoto. Se eu não sei, vocês também não sabem, tem que perguntar pro Chico Vigilante. Uma hora eu vou perguntar e vou falar pra vocês, Chico Vigilante, o que é Capiroto? Porque o pessoal tá perguntando se eu chamo o Bolsonaro de Capiroto, eu também tô chamando no meu canal o Bolsonaro de Capiroto. E eu não sei dizer o que é, acho que é o rato, o rato ladrão, o rato ladrão de joia. Deve ser, né, o significado de Capiroto deve ser isso. Mas aqui o Bolsonaro Mequetrefe está sendo trucidado, um jovem aí acabou com ele, olha. O jovem aí desmascarou o Bolsonaro, foi lapada demais no Bolsonaro, foi chicotada no lombo do Bolsonaro, que a gadaiada ficou perdida. A gadaiada ficou doida, segura a gadaiada. Não chora ela aí, viu, o cor é grande, viu, o cor é grande. Eu vou passar o vídeo pra vocês aqui, comenta aí, deixa o like, compartilha, viu. Vou passar aqui do Bolsonaro sendo trucidado pelo jovem acabou com o Bolsonaro. Esse cara aqui, há um ano atrás, disse que se o Lula ganhasse as eleições e ganhou, amém, o Brasil iria virar uma Venezuela dentro de 12 meses. Aí eu queria mostrar pra vocês como é que está o Brasil nesse momento com o Lula, depois de ter reconstruído todas as bobagens que esse cidadão inominável fez no Brasil. Então vamos aos fatos. Com o Bolsonaro, o Brasil era a décima terceira economia do mundo. Com o Lula, em 12 meses reconstruindo o Brasil, já ultrapassamos o Canadá e, felizmente, já somos a nona maior economia do mundo. Com o Bolsonaro, o Brasil vivia a maior inflação dos últimos 30 anos. Com o Lula, o Brasil, em 12 meses, já registrou deflação. Queda no preço dos alimentos e mais dinheiro no bolso do povo brasileiro. E o mercado financeiro que tinha tanto medo do Lula está pagando uma língua. A Bolsa de Valores superou 24 mil pontos e bateu o recorde em 2023. Inclusive, o dólar fechou os últimos seis meses em queda e, inclusive, a inflação. E aí, o desemprego, gente, que com o Bolsonaro era o maior da história, batendo na casa de 13%, com o Lula, em apenas 12 meses, já caiu para 7,8% e é o menor desde 2015. Tá vendo esse cara aqui? Ele é o cara. Dizem por aí que o Lula tem sorte. Mas hoje eu vou confessar para vocês que a sorte mesmo é o Brasil de ter ele como presidente da República. O Brasil votou e os gados estão morrendo de inveja de ver o sucesso desse homem e o sucesso da governança do PT reconstruindo todas as fontes que o Bolsonaro e o bolsonarismo destruíram. Lula até 2030. Atura ou surta. Fez o quê? Vai saquear o país de novo? Já está quebrando? Explicar para petista não adianta. São toupeiras. Você sabe por que você não consegue explicar para petista? Porque petista não escuta blá blá blá. Petista não vive de delírios, de ilusões. Nós queremos saber, é da vida real. É isso. Quem foi o presidente que mudou a vida do povo para melhor? É isso que nós queremos saber. Quem foi o presidente que colocou comida na mesa do nosso povo? Quem foi o presidente que mais distribuiu renda nesse país? Nós queremos saber quem foi o presidente que mais fez políticas públicas habitacionais para proporcionar ao nosso povo compra a casa. Nós queremos saber quem foi o presidente que fez mais universidade na história desse Brasil e que teve mais programas educacionais, que fez com que o filho do pobre pudesse estudar e virar doutor. Nós queremos saber quem foi o presidente da história desse Brasil, que colocou o país na sexta economia do mundo, com um dos menores índices de desemprego. Quem foi o presidente que pagou a dívida com o FMI e emprestou dinheiro? Quem foi o presidente da república na história desse Brasil, que respeitou mais a democracia e a ciência? Quem foi? Responde você. Ah, mas o Lula é o maior ladrão do mundo. E por que você não prova? Prova que ele é o maior ladrão do mundo. Por que para prender Lula tiveram que inventar a desculpa de uma reforma em um triplex? Quer dizer que o saldo do maior ladrão do mundo é uma reforma de triplex? Cadê o dinheiro? Por que vocês não provam? Pois é. Vocês sabem da verdade, mas tem um ódio gratuito e inexplicável pelo presidente Lula. Não passarão. Nós não vamos cair em blá blá blá. O povo quer saber se a nossa vida melhora. É isso. É Lula até 2030. Pode espernear. Bota pra adorar! Sabera que o ódio é o Lula? Mas infinitamente pior. O Lula é humano. O Bolsonaro é desumano. Você tem comparação entre um ente humano e um desumano? Lula tem um plano de governo. Você não pode negar que de janeiro pra cá, o governo tem começo, meio e fim. Tá todo mundo extremamente feliz com o que voltou a acontecer nas periferias do país, com os pobres. Mas não foi uma atuação nenhuma do governo. Não faz mal. Foi neste governo, por que que não foi no outro? É uma pergunta muito simples. Por que que no outro é que a gente perdeu tudo o que tinha conquistado? Boa pergunta. Por que que não foi no outro governo? Já que não foi. Tá acontecendo nesse. Não, não foi o Lula, não. Toma vergonha. Toma vergonha que não foi o Lula o quê? Foi o Lula sim. Foi o Lula sim. Foi o Lulinha. O Lulinha não tem sorte, não. O Lulinha é competente. Como bem disse o rapaz do vídeo aí. Sorte do Brasil que nós tivemos o Lula pra tomar essa presidência da mão do Bolsa. Só ele ganhava, viu? Só o Lula ganhava. Nossa sorte que ele aceitou. Parabéns a Janja também que ajudou, que convenceu aí, né? Que foi uma alicerce aí que deu essa segurança, essa tranquilidade de novo pro Lula de tentar novamente. Tentar não, que o Lula não tenta. Lula realiza. Lula foi presidente porque ele sabia que só ele derrotaria o bolsonarismo. Só ele derrotaria o Bolsonaro porque essa galera, a grande mídia, massacrou tanto o PT, massacrou tanto a esquerda, criou tanta mentira. Foi uma estrutura tão grande que o Bolsonaro montou também pra comprar a reeleição. Só o Lula ganhava. Que bom que o Brasil tem o Lula. Ô imbecil, não é o Lula que tem sorte, não. Nós temos a sorte de ter o Lula. É diferente, é muito diferente. Então, assim, o Brasil foi muito feliz de ter um filho nordestino, né? Pernambucano, que aceitou ser presidente. Que aceitou derrubar esse bandido que aí estava na república. Só o Lula ganharia. Parabéns pra o Brasil que tem um filho como o Lula. Parabéns pra o Pernambuco. Parabéns pra cidade do Lula, que tem um filho como o Lula. Cedeu pra gente. E esse cara hoje é mais conhecido no mundo inteiro. É uma das pessoas mais populares. É uma das figuras públicas mais conhecidas no mundo. É o maior estadista, sem dúvida nenhuma, da América Latina. E a da atualidade também. O cara que tem... É presidente da BRICS, é do Banca não sei o que. É da... Do Brasil. É presidente de tudo. É presidente do G20, presidente das nações. Olha, o Lula é tudo, gente. O Lula é tudo. O Mequetrefe e o Bolsonaro só tinham relacionamento com bandido e com ditadores que deu joia pra ele aí. Olha, não tinha relacionamento com ninguém, tinha moral com nada. Foi lá fora, comeu na calçada, um pedaço de pizza na calçada. Nem moral pra entrar num restaurante, não tinha um vagabundo, um cachorro. Foi, ainda bem que já foi, já acabou, já morreu. Só falta a PEC da fake news pra acabar de enterrar esse canalha aí. O bolsonarismo acabou. Até nem o Waldemar da Costa Neto quer mais ele lá no partido. Então, chegou até aqui. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo, comenta aí, deixa o like que é muito importante pra gente, hein?